O que é isso cara? Olha a foto que ela botou no Instagram, Jesus, mano. Vou dar de 10 a 0 na minha mulher, com certeza. Quem é aquela loira que tava no meu carro? Quem falou que o carro é seu? Não, não. Nunca foi seu? Então tá bom, fica com a loira. Tá bom. Tá aí, o ar? Tô. Não vou achar todo o meu carro? Presta o carro, pera, deve ser o meu carro é dela. É mole? Vou ligar na loira. Tá onde? Então se arruma bem rapidinho que eu tô passando pra te buscar. Demora não, hein? Beijo. Tu tá triste porque, tá carente porque, cabisbaixo porque, na casinha das clientes, elas cuidam de você. Chegando, chegando lá, já deixa o seu recado. Se for falar de amor, procuro Roberto Carlos. Se for falar de romance, ela procura Ronaldo. Mas elas preferiram Luan, que é um homem cachorro e na cama é depravado. Ó, o pergunte é assim, ó. Tu tá, tu tá triste porque, tá carente porque, cabisbaixo porque, na casinha das clientes, elas cuidam de você. Chegando, chegando lá, é os homens que mandam. Quando a tropa chegou, a casinha vira zona. Tu tá, tu tá, tu tá, tu tá, tu tá triste porque, tá carente porque, cabisbaixo porque, na casinha das clientes, elas cuidam de você. Tu tá triste porque, tá carente porque, cabisbaixo porque, na casinha das clientes, elas cuidam de você. Eu também tava assim, eu fui pra lá, pô. Tu tá triste porque, tá carente porque, cabisbaixo porque, na casinha das clientes, elas cuidam de você. Chegando, chegando lá, já deixa o seu recado. Se for falar de amor, procura o Roberto Carlos. Se for falar de romance, ela procura o Naldo. Mas elas preferiram Luan, que é um homem cachorro e na cama é depravado. Tu tá, tu tá triste porque, tá carente porque, cabisbaixo porque, na casinha das clientes, elas cuidam de você. Tu tá, 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 tu tá triste porque, tá carente porque, cabisbaixo porque, na casinha das clientes, elas cuidam de você. Tu tá, 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 tu tá